Vamos saranvá pão-bangira, meus filhos. Saranvá pão-bangira. Salve pão-bangira! Saranvá pão-bangira. Frima um ponto, meus filhos. Ela vai, ela vai, ela vai girar. Bomba-gireira, hoje-pomba-girá. Oh, girou, girou, girou no ar. Bomba-gireira, hoje-pomba-girá. Oh, girou, girou, girou no ar. Ela vai, ela vai, ela vai girar. Ela vai, ela vai, ela vai girar. Bomba-gireira, hoje-pomba-girá. Oh, girou, girou, girou no ar. Bomba-gireira, hoje-pomba-girá. Oh, girou, girou, girou no ar. Ela vai, ela vai, ela vai girar. Ela vai, ela vai, ela vai. Olá. Oh, é. Espera work désir ativarрон. O que é isso?